Eu achei que ia ser bem mais lenta essa piora do Brasil como um todo Mas cara, o Lula tá fazendo speedrun pra acabar com essa bosta, meu O Lula tá fazendo speedrun pra acabar com essa merda, meu Cara, tá um negócio muito legal, tem muita coisa legal acontecendo E se eu soubesse que essa pó braiada ia se fuder tanto Eu teria feito campanha pro Lula, meu querido Porque você dolarizou o seu patrimônio? Você comprou bitcoin? Você fugiu do sistema legado de investimentos? Ah não, você tá olhando primo rico Você tá botando dinheiro na bolsa de valores para ganhar dividendos Porque dividendos é uma palavra legal, não é mesmo? Aprendeu a palavra dividendos agora em 2022? E tá bem louco, achando que vai viver de renda fixa O cara ganhou 70 reais mês passado da renda fixa dele, cara Inflação batendo 15% ano passado, cara E ele tá louco de fazer que ele teve um dissídio de 5.2 Meu sindicato conseguiu um benefício pra gente, ele lutou pela categoria Ele falou, nós ganhamos um reajuste de 5.2 Aí tudo subiu 10 a 15% Aí você tem aquela impressão de que você ganhou alguma coisa E na verdade você só se fudeu Você só está... O número tá maior, né? O número tá maior Só que aí, tá sobrando dinheiro? Tá comendo uma carne melhor ou não tá? Tá comendo uma carne melhor ou não tá? Tá sobrando dinheiro? Tá preparando a viagem pra final de ano? Pra subir lá pro merdeste ou não? Tá ou não tá? Ou esse ano vai pular? Esse ano eu acho que vou parar pra pensar Vou aqui mais perto de casa Entendeu? Eu não sei pra vocês Aqui subiu 12% da escola das minhas filhas Subiu 16% do plano de saúde Subiu tudo, tudo muito acima da inflação Da inflação que o governo diz pra vocês Não, a inflação foi 4.7 É, eu tô pra jogar pra vocês Eu tô assim, ó Eu vou fazer uma previsão aqui André, bola de cristal Eu tô pra fazer uma previsão pra vocês Que esse ano a inflação vai dar menos de 5% A inflação do governo, né? A inflação do governo Porque a laranja aumentou 40% A laranja aumentou 40% Todos os alimentos praticamente da cesta básica aumentaram mais de 20% Mas a inflação foi só 4 E aí ano que vem tu ganha um reajuste de 5% A inflação real foi 20% E tu perdeu 15% de poder de compra Aí tu bota 4 anos de Lula Bota 4 aninho de Lula Onde tu vai ganhar um reajuste de 5% A inflação real foi pelo menos 15% Vamos chutar baixo Vamos ser conservador aqui Vamos ser conservador Entendeu? Aí você ganhou 5, 5, 5, 5 Você ganhou 4 vezes 5 Você ganhou 20% de reajuste em 4 anos Claro, existe juros compostos Mas vamos fazer um cálculo de padaria Você ganhou 5, 5, 5, 5 Ganhou 20% E a inflação foi 15, 15, 15, 15 Mas chutando conservadoramente Aí você ganhou um reajuste de 20% E tudo ficou 60% mais caro Isso, pessoal, é chamado imposto inflacionário Isso é chamado imposto inflacionário É assim que o governo usa Pra roubar cada vez mais a população O imposto inflacionário Essa questão da inflação subir acima Dos ganhos reais da população E a inflação verdadeira ser um número muito maior Do que a inflação divulgada Isso sempre foi assim, tá, pessoal? Não é uma culpa só do Lula Os governos de esquerda Eles tendem a aloprar mais nesse número Mas sempre foi assim O Estado sempre gera uma inflação muito maior Do que a inflação que eles divulgam E aí você ganha um reajuste Pra acompanhar a inflação que eles divulgam E na verdade você perdeu 10, 15% de poder de compra E eu faço uma aposta com qualquer um de vocês aqui Eu entrego a minha alma pra Satanás O Deus das Trevas Eu faço uma aposta com qualquer filho da puta Que tá olhando essa porra dessa live Ou vai olhar o corte Eu não sei se fazer corte disso Mas eu faço uma aposta com vocês Você pega o salário que você ganha hoje E pega o salário que você ganhava 4, 5 anos atrás O salário que você ganhava 5 anos atrás E o que você ganha hoje Ele cresceu proporcional à inflação Você está com poder de compra maior ou menor? Comenta aí, cara Comenta aí pra gente Comenta aí Eu tenho certeza total e absoluta Que os teus ganhos Estão muito abaixo Da inflação divulgada pelo Estado Eu tenho certeza absoluta Que você que ganhava 5 mil reais A 4 anos atrás Hoje está ganhando 7 E está se achando bom, bom, bom Hoje você está ganhando 7 pau por mês E você está se achando Que André, eu estou no top 10% Mais rico do Brasil E aí você vai ver Hoje você tem um poder de compra Menor do que você tinha 4 anos atrás E aí você não entende Você não entende Pô, mas eu estou ganhando as minhas promoções Eu estou ganhando os meus aumentos de salário Eu estou trabalhando mais Eu estou fazendo a extra Eu estou fazendo o Uber Pra compensar a minha renda Eu estou na rodinha do hamster Eu estou na rodinha do hamster Né? Agora no final vocês estão esperando Que eu vou falar Compra meu curso pra aprender, né? Não, não tem nada de curso não, meu irmão A gente está aqui no país eco De terceiro mundo Onde o imposto inflacionário derrete Qualquer tipo de ativo E qualquer tipo de bens que vocês têm E se vocês investirem qualquer coisa No sistema legado Vocês vão ter a impressão De que ganharam dinheiro E na verdade Se acompanhar a inflação é muito Se acompanhar a inflação é muito E outra coisa Se você comprar uma casa hoje Pra vender daqui 5 anos E duplicar o seu patrimônio Aquela casa mal e mal Acompanhou a inflação Vamos chutar que tu teve muita sorte Que valorizou muito ali perto da tua casa Mas quando tu vender a tua casa Tu tem que pagar imposto Sob valorização do teu imóvel Tu tem que pagar 6% de comissão Pra imobiliária Você tem que pagar uma bucetada de coisa Meu queridão E aí aquele teu lucro Aí aquele teu lucro Que você teve Já não é mais tão lucrativo Não é mesmo? Ele já não parece ser mais tão legal Mas as imobiliárias vão falar pra ti Que é investimento O primo rico Esse pessoal da internet Que fala pra ti Investir teu dinheiro No sistema legado O sistema legado Que eu digo É investir teu dinheiro em reais Investir teu dinheiro Em papelzinho colorido Lastreado Em honestidade político Sacou? A galera Os estelionatários online Que tem aí Falando pra ti Não, é isso aí Vamos continuar botando dinheiro Na bolsa de valores Isso aí A bolsa de valores Ano passado, pessoal Ano passado quem investiu na bolsa Deu 12 A inflação foi 15, 16, 20 E aí? E aí? Ah, e aí sempre aparece os Faria Limers Sempre aparece os Faria Limers Sempre aparece a galera Que leu a Wikipedia Sobre o que é um dia O que é dividendos E tem 70 pilas por meio de dividendos Sempre aparece aqui no canal André, mas investir Para ganhar 12% de dividendos É melhor do que não investir em nada E meus queridos Eu vou ser bem franco pra vocês Vou ser bem radical No momento que você está botando dinheiro Para financiar o Estado Que é o nosso maior inimigo Eu acho que é melhor você não investir em nada mesmo Eu vou ser bem franco Moralmente Moralmente Você é meu inimigo Moralmente Você é meu inimigo Você que tem dinheiro na bolsa de valores Você que tem Ah, eu comprei tesouro André, eu comprei tesouro IPCA 2045 O cara tá achando que ele tá ganhando O foda, irmão É que ele acha que ele tá ganhando dinheiro O foda, André, investir tesouro IPCA 2045, André Porque vai pagar inflação mais 6% E agora eu pergunto pra vocês Agora vamos lá de novo Vamos voltar nessa brincadeira, né, cara Então vamos lá Não, André, não Mas eu comprei o tesouro IPCA mais 6% André, agora vai Agora André, se eu botar aqui 30 anos André, mil pilas por mês aqui Daqui 150 anos eu vou ter 12 zilhões de bilhões de trilhões de quadrilhões de zilhões de bilhões de pentalhões de grana Aí tu pega ali, tu pega a inflação Aí o governo libera que a inflação foi 4,7 A inflação foi 4,7 Mais 6% Isso aqui é investimento pra vocês? Isso aqui é investimento pra vocês? Isso aqui é lucro pra vocês? Quem te vende isso aqui é estelionatário Quem te vende isso aqui é estelionatário Simples Ano passado Plano de saúde 16% Escola das filhas Escola das filhas, eu tenho dúvida se foi 12% ou 14% Mas vamos botar 12% Vamos ser bonzinho Escola das filhas, 12% Custos com comida Eu vou botar baixo Eu vou chutar baixo Eu vou chutar baixo 15% Aí você está investindo Para perder dinheiro Ai André, mas eu vou ganhar 10% ao ano Eu vou ganhar 11% ao ano Eu vou ganhar não sei que lá por cento ao ano Né? E tu acha que ano que vem Ano que vem O amiguinho do Lula que tá no IBGE vai divulgar o que aqui? Ou o pessoal do Banco Central até vai divulgar os números meio corretos Mas no ano que vem Mas vai ser quando? Quando o Lula botar a Dilma de presidente do Banco Central Quando a Dilma for presidente do Banco Central Tu acha que esse número vai ser Não, o número vai ser negativo 3% Vai ser negativo Então no momento galera No momento que você investe em IPCA 6% Em tesouro direto Em letra de crédito agrária Em CDI Em CDB Em... Cara, qualquer porra Qualquer letra de crédito agrária Letra de crédito imobiliário Cara, no momento que tu bota teu dinheiro nisso aqui Tu tá financiando o Estado No momento que tu bota o teu dinheiro Em rendas fixas Ou melhor, em perdas fixas Você está perdendo dinheiro Você está perdendo dinheiro E eu faço, cara Eu aposto com qualquer Pega qualquer um desses estelionatários Que recomendo a vocês Não, André IPCA Mais 6% Pega qualquer um desses filhos da puta Pega qualquer um desses estelionatários Que tem no YouTube hoje E fala pra eles assim Vem cá Para tudo Para tudo Pega qualquer um desses estelionatários Que tem no YouTube hoje Pede assim Irmão Se fosse isso aqui em 2023 Nós teríamos ganhado ou perdido dinheiro? Se nós tivéssemos 1 milhão de reais aqui Vou botar 1 milhão de reais aqui 1 milhão de reais Se nós tivéssemos 1 milhão de reais ano passado E nós tivéssemos investido nisso aqui Nós teríamos ganhado ou perdido dinheiro? Sabendo que tudo Tudo subiu Cara, vamos chutar aqui 15% Vamos ser bonzinho Vamos ser bonzinho Tudo subiu 15% Aí você está investindo num índice que paga abaixo da inflação verdadeira Você está investindo num índice que paga abaixo da inflação verdadeira Filho da puta Para empatar E muitas e muitas e muitas aspas no empatar aqui Tu teria que ter investido esse dinheiro ano passado E tu teria que estar hoje com 1 milhão 150 mil Assim, com muitas aspas E sabe por que muitas aspas? Porque se tu ganhou 150 pau no teu investimento Você sabe o que tem aqui, né Você sabe o que tem aqui, né Você não vai ganhar 150 mil, né Meus queridos Você não sabe, né Tem o tal do IOF Tem o imposto de renda Tem a taxa do banco Tem a taxa de manutenção Tem a taxa da taxa Tem tudo aquela brincadeira E aí mesmo Aí mesmo que nós vamos pensar agora aqui Que mesmo que Você investiu para ganhar 15% Mesmo que se você ganhou 15% de investimento Ainda você está perdendo dinheiro Ainda você está perdendo dinheiro, cara Você está entendendo a loucura que é o Brasil? E digo mais E digo mais Talvez 250 mil Equilibre a conta Talvez Talvez Eu falo para vocês Se não for 2% ao mês Não é investimento Simples assim André, onde é que você coloca para ganhar 2% ao mês? Vá atrás, meu querido Vá pesquisar Vá trabalhar Vá abrir uma empresa Vá prestar serviço Vai vender alguma coisa Entendeu? A única maneira de tu conseguir isso aqui Tem algumas maneiras Mas não vou falar aqui Porque eu sou um ex-favelado Com supletivo de segundo grau Eu não quero que você caia em desgraça absoluta e financeira E se você aceita E se você aceita Que Dicas de investimento de um ex-favelado de um ex-favelado de um ex-favelado com supletivo de segundo grau Que não tem uma casa para morar Que não tem um pinto para dar água Você merece caia em desgraça absoluta e total Mas olha só 2% ao mês Uma das únicas formas E uma das maneiras mais fáceis De você conseguir 2% ao mês de investimento No seu rendimento Na sua grana Não é agiotagem É Abrindo uma empresa Só que quem é que vai ser o maluco Que vai abrir uma empresa dentro do Brasil, meus queridos? Quem que vai abrir uma empresa Dentro do Brasil Com esse cenário econômico que nós temos agora, meus queridos? Faço um desafio para vocês Faço um desafio para vocês Vão na cidade de vocês Andem pelo centro Andem pelo centro da cidade Deem uma olhada nas lojas Loja fechada Loja fechada Loja fechada Loja fechada Loja pichada E de aba 4 Bagulho baixado Faz aí Então, sei lá, cara Para mim Para mim Se não for 2% ao mês Não é investimento Não é investimento No melhor cenário possível Qualquer coisa abaixo disso aqui Você está Talvez tentando manter o teu poder de compra E olha lá chutando muito baixo Chutando muito alto Entendeu? Então a questão é a seguinte, galera E aí, novamente Vou citar de novo isso Porque eu sei que vai aparecer Ah, André Mas investir em alguma coisa É melhor do que não investir em lugar nenhum E não ganhar nada No momento que você investe o seu dinheiro No Estado No momento que você bota esse sistema Você bota o seu dinheiro No sistema legado No sistema de papelzinho colorido Lastreado em honestidade de político Você está ajudando o Estado Você está ajudando o nosso maior inimigo Você está ajudando o nosso maior inimigo E moralmente Eu considero Toda e qualquer pessoa Que investe no Estado Como um inimigo moral meu Simples assim Ah, André Mas não pode generalizar Estou generalizando sim Você é meu inimigo moral Eu considero você Uma pessoa inferior Porque você ajuda bandidos Porque você está ajudando bandidos Mas André O que eu faço com o meu dinheiro? Faça qualquer outra coisa Meu querido Faça qualquer outra coisa Menos Colocar o seu dinheiro Em renda fixa Em renda variável Em B3 Na Bolsa Brasileira Comprar Magalu Não cai no papinho desses caras Meus queridos Não cai no papinho desses caras Porque pede Para esses estelionatários Do YouTube hoje E pede para esses estelionatários Ah, IPCA mais 6% É bom É bom Ah, é bom Por que que tu não simula aí A inflação real Aí a inflação Que o governo divulga E se está dando lucro ou não Esse investimento nosso aí Porque esses dias eu vi Um desses estelionatários No YouTube Com a carteira do canal Sempre tem a tal Da carteira do canal Que não existe Sempre tem aquela carteira do canal A carteira do canal É A carteira do canal Né, meu querido A carteira do canal Galera Estamos com um milhão Na carteira do canal E esse mês Ganhamos 9.700 Dividendos 1.700 Dividendos Peraí Você investiu um milhão E você ganhou 9.700 Dividendos E você está batendo no peito Falando que isso é bom Você está Literalmente Falando que você está Perdendo dinheiro E você está feliz Por perder dinheiro Mas eu Mas eu cago um tijolo Mas eu cago um tijolo Ao vivo aqui Esses filhos da puta Estão com todo o dinheiro deles Em dólar Em bitcoin Em qualquer outra coisa Menos na B3 Mas isso eu garanto Para vocês Mas isso eu garanto Para vocês Nenhum desses filhos da puta Estão com um centavo Em Magazine Luiza Nenhum desses filhos da puta Estão com Comprei WEG André André Comprei WEG WEG é um Né WEG André WEG é Eu vejo André WEG Vai voar Isso aqui Tesla Tesla vai ficar no chinelo da WEG Irmãos Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Não Invistam No estado Não Invistam Para ajudar o estado Desenvistam Desenvistam Vendam o que vocês tem Tirem o seu dinheiro do Brasil Coloquem em dólar Coloquem em bitcoin Coloquem em qualquer outro lugar Menos Em papelzinho colorido Lastreado Em honestidade De político bananense Que esse dinheiro eu garanto para vocês Esse desvaloriza No mínimo Dos mínimos 15% ao ano Desde que o plano real foi criado Desde que o real foi criado 23% De aumento do agregado M2 23% de inflação 23% de impressão de dinheiro por ano Você está tendo um aumento salarial de 23% ao ano? Creio que não